O que é isso? Aqui é a sua revista, eu não tô conseguindo fazer o conteúdo. Ai, Tassá, que bom que você chegou. Vem cá, amiga. Ai, menina, tô me sentindo assim que nem esse hospital. Nada atraente. Ah, para com isso. Toda mulher tem uma coisa de atraente, nem que seja sua melhor amiga. Oi, sua melhor amigo. Escuta aqui, por que a minha melhor amiga atraente atrasou? Ai, foi na baldeação da van com ônibus. O quê? Ônibus? Inguiçou? Não, o homem que eu peguei. Nossa, ele inguiçou, mas uma trabalheira. E aí você atrasou? Aham. Ai, menina, eu também, sabe? Eu tô toda atrasada. Tá atrasada, Solange? É. Será que é meu? Ah, quase. É de catar? Imagina, tô atrasada, meu salado tá atrasado. Eu tô triste, eu tô com fome. Ufa, que bom. Alice, vamos embora. Ela tá bem... Tô acabada mesmo, sabe? Triste, triste. Eu acho muito engraçado, sabia? Porque tu não fala, ai, dinheiro não traz felicidade. O pagamento não cai, ai, tô triste, acabada, triste. Ah, parece Sassá. Não, não é isso, Sassá, deixa eu te falar. É que eu tô com fome, entendeu? E o micro-ondas queimou, acredita? É, mas tu sabe de quem é a culpa disso, né? O que? O antigo diretor do hospital. Ele prometeu que ia comprar um micro-ondas novo e não comprou. Marizinha, aprende uma coisa, diretor é que nem relacionamento. O próximo é sempre melhor. Nossa, falou a encalhada, né? Comida fria ninguém merece, né? Nossa, injustou. Você veio que eu trouxe uma verdadeira iguaria. Hum, me deu até água na boca, hein? Que iguaria, Sassá? Macarrão com salsicha. E desde quando macarrão com salsicha é iguaria, Sassá? Ué, é igual ao que eu como todos os dias. Então, iguaria. Agora, sabe como é que eu gosto de fazer? É. Eu pego o domingo, cozinho um panelão de comida, aí depois eu boto tudo nos potinhos, boto no freezer pra congelar, pra não estragar, né? Devia botar tua língua no freezer, pra não estragar, que já já é estragado. Ô, minha filha, ô, eu tô esperando aqui a mais de uma hora. E eu, meu amigo, que tô 24 horas virado nesse plantão sem fim. No médico, ninguém pensa, né? Senta lá, senta lá, senta lá. Eu também, faço tudo no domingo, eu adoro fazer cardápios, né? Vocês têm cardápio? Qual de vocês? Ah, eu tenho, eu faço. Eu faço um panelão de macarrão com salsicha, aí eu ponho na segunda-feira, faço macarrão com salsicha, na terça, eu boto um pouquinho de ketchup no macarrão com salsicha, na quarta, eu boto só uma pimenta-do-reino no macarrão com salsicha, na quinta, eu pego o molho shoyu no macarrão com salsicha, e na sexta... Macarrão com salsicha? Não, na sexta eu não como macarrão com salsicha, porque eu sei que de noite a salsicha vai comer sopa. Marmita da Eliane! Quem tá com fome aí? Tá com fome vai continuar ficando, né? Porque o micro-ondas queimou e a nossa comida tá igual ao nosso salário. Tá como? Congelada. Claro que, ó, mas posso ter a solução pra vocês. Vai na quentinha? Ah, mas aí a gente tem que procurar uma solução pra tua quentinha, né, Lilia? Que tem vindo bem friinha, me desculpa. Mas tem sustanciazinha, né, não? Mas que sustância que tem, amor? Que a última vez que tu fez um bobote de camarão, parecia que era bobo de camarão, não é porque não tinha camarão, amor? Acorda, amor! Mas eu, sabe o que eu gosto de fazer? Aí eu adoto fazer uma comida fresquinha, sabe, Lilia? Ah, quando eu tô em casa eu faço comidinha para tião, para as crianças, para cá eu vi que eu vi queco, hein? Que palhaçada! Um dia desse, um domingo, era Páscoa, e esse negócio da SEMI me irrita. Era Páscoa, tu falou, ah, me chama, vem comer uma peixada aqui em casa. Cheguei lá, era batata com atum. Pra fazer atum, abra lá, tá, amor? Ah, mas atum é pente, gente. Ah, tá. Então, vocês vão querer ou não, minha quentinha? Não! Grosseria? Esse daqui é quem? Doutora Gildo, o novo diretor do hospital. Bem-vindo, doutora Gildo! Bem-vindo! Surpresa! Deteste surpresa, hein? Não gosto de surpresa, porque eu tenho trauma de surpresa por causa da Nancy. Desculpa, doutora Gildo, mas quem é Nancy? É a mesma mulher. Um dia eu cheguei em casa, ela estava com outro homem, o porteiro, fazendo uma surpresa. Eu falei, pô, se você vai fazer surpresa, me avisa. Porque eu chego mais tarde em casa, eu não sou obrigado a ver essa cena. Eu entendo. Eu entendo, senhor, sabia? Eu também já fui traída. Olha, isso deixa a gente ir muito pra baixo. Ela me traiu porque eu tava pra baixo, né? Me traiu, virou pra mim. E o que ela falou pra mim é... Ah, você não pode mais usar cueca box. Por que cueca box? Porque seu pinto já não luta mais, ó, a tempo. Gente... Oba, oba! Olha o que tem aqui. Olho de sogra, beijinho, cajuzinho. Não, 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 não. Não quero nem fazer olho de sogra, porque eu já me lembro da minha sogra. Aquela mulher tinha que fechar o olho e... Olha, aquela tinha que ficar chão, hein? Porque aquela era a sonsa porque ela vinha com um beijinho pela frente e por trás falava que eu carregava no meio das pernas um cajuzinho. Aí ela pegou pesado mesmo. Mas o que tem aqui? Coxa! Coxa é a única coisa de pobre que eu como. É. Mas tá fria pra cacete. Eu não vou nem comer. Pois é. Mas aí é que o senhor tocou num ponto muito importante pra gente. Sabe, doutor Agildo? É que é o seguinte. A gente tá sem micro-ondas no momento. A gente já teve o micro-ondas, mas ele quebrou. E aí o antigo diretor aqui do hospital prometeu pra gente que ele ia comprar o micro-ondas, mas ele não comprou. Ele pegou o dinheiro e meteu o pé. A gente não sabe pra onde que ele foi parar. Tem de verba nenhuma. É difícil de entender... É difícil de entender mesmo o que ela fala. Mas ela quis dizer o seguinte. Que o antigo diretor desviou a verba e não comprou micro-ondas para os funcionários. É isso. Veja que situação. Quem não desvia? Vem, deixa eu me apresentar decentemente. Eu sou o doutor René, dermatologista aqui do hospital. Então, qualquer cuidado que o senhor precise com a acne... Aqui ninguém se preocupa com espinha. É que pobre só se preocupa com espinha quando vira fulhu. Já estourei um que veio... Vem no meu óculos aqui, ó. Vem aqui, ó. Ficou aqui. Delícia. Vamos comer então, gente. Vamos tentar deixa pra comer. Vamos comer. Tá aqui, ó. Não, mas... Tá com essa coisinha. Ah, pra merda? Aqui? Eu sou paciente hoje. Ah, eu vou levar pra ele o machuzuba. É o machuzuba, ele pode. Tudo o que fizemos. Tá aqui, ó. Tudo maravilhoso. É machuzuba. Ele é machuzuba. O que é isso? Que festinha é essa? O que é que tá acontecendo aqui nesse hospital? Que bagunça? Não, doutor Mauca Aurélia, é o seguinte. Esse daí é o doutor Agildo, o novo diretor do hospital. Ah, doutor Agildo. Muito prazer, doutor Marco Aurélio. É, prazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer do médico é quando ele dá o atestado. Aí que eu não apertei a mão dele, eu não vou deixar de passar o álcool gel. É... Sinceramente, tá? Aliás, eu até pra ele falar com o senhor, eu quero já um atestado pra amanhã, que amanhã eu já não quero vir. Quero folga. Doutor Agildo, a gente aqui respeita o profissional da saúde, e eu particularmente, amo meu diploma. Casa com ele, que é o único canudo que vai funcionar a vida inteira, porque com uma idade, ó... O que que o senhor achou da decoração, hein? Foi feito de coração. Você sabe que quando eu tinha festinha na minha escola, eu ficava até tarde enchendo bola com os meus amigos. Já não tem idade pra encher bola com os amigos, não. Aliás, minha bola tá murcha. Só não está mais murcha porque vocês não param de puxar meu saco, né? Não sei quem é mais puxar saco aqui dentro. Ô, doutor Renê, ficou ótimo essa decoração, mas isso aqui me faz lembrar um pouquinho a política brasileira, né? O dinheiro que é gasto nem sempre com o que precisa. Ah, isso é verdade, sabia? Eu gastei dinheiro tempos com a Nancy e deu no que deu. Ela que acabou dando. Você ainda tá aí? Ô, Célia! Não, eu sou uma entidade. Claro que eu tô aqui, né, ô... Ô, Célia, eu não existo. Porra, eu tô precisando de dinheiro pra comprar um micro-onda novo pro hospital. Eu também tô precisando de dinheiro pra pagar o motel que eu frequento e nem por isso eu te pedi. Lá também tem micro-ondas, sabia? Tu come no motel? Não, eu sou comida. Mas lá tá... E deixa eu te falar... Aqui, ô, Maricinha. Lá tem as micro-ondas, né? Mamãe, pra... Mamãe! Ela não para, porra! Ela tem que ficar quieta, mamãe! Mamãe, para, por favor! Dei-lhe um sacudidão na mulher, nessa... Ah, que velha teimosa! Olha aqui, Marisa, deixa eu te falar. Lá no motel, as micro-ondas... Não, peraí. Ô, Célia, vamos botar a cabeça no lugar aqui. Porra, empresta 300 reais aí. 300 reais? É! Tu tá achando que eu mexo no meu fundo, aí eu sou banco? É isso, Marisinha? Não, não, não. Não, ô, Célia, não é nada disso. Aquela festa que a gente ia fazer pra dar de boa a vinda pro novo diretor do hospital? Ah... Deu tudo errado! Claro, eu não tava lá. Tem festa, me chama, que eu sou igual àquela campanha de fim de ano da Globo. Como? É sua, é nossa, é de quem quiser, quem vier e a festa é sua. Ai, desculpa, minha escoliose me feriu agora. Vem cá, Marisinha, mas essa coisa aí do micro-ondas foi culpa de vocês mesmo? Ah, nossa. Fizeram festinha achando que ia comover o diretor novo pra comprar outro e se deram mal. Agora aqui, deixa eu falar que esse negócio de micro-ondas... Eu tô tentando dar meu micro-ondas velho aqui, ó. Nada, ninguém quer. Calabora mesmo com o Wallace ali, ó. Nada, nada, ninguém quer. Mas... Não, não. Calma, Marisinha. Eu fiquei com pena de você. Acho que minhas economias eu tenho... 101,50. 101,50 eu vou te dar. Ô, Célia, tu não ouviu falar? O micro-onda custa 300 reais. Querida, olha só, vou te explicar uma coisa que eu tenho idade. Depois que tu dá a entrada, o resto vai, tá bom? É assim que funciona na vida, tá bom? A gente consegue de uma outra maneira. O... Menina, consegue aí o... O que é? O telefone tá ali, debaixo da coberta do Wallace. É que eu vou ter que fazer uma foto. Pega aí, pega aí. Tá aqui o Wallace. Aí procura aí Sérgio, o meu gerente do banco. Ah, você quer que eu procure? Aham, Sérgio. Tá aqui. Sérgio coloca tudo, é isso mesmo? Como eu chamo ele? Eu sempre falo Sérgio, coloca tudo, cretino. Empatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Solange e Marizinha. Tô tomando colégio? Descobri. Vocês gastaram o dinheiro todo do micro-ondas com festinha surpresa. Quem foi que te contou? Quem me contou? Adivinha? Fofoqueira? Fofoqueira, não. Gente, olha, eu tô indo fumar meu cigarro. Sincera, depois dessa eu vou fumar meu cigarro. Fuma, cigarro mata, hein? E fofoca também, que lá onde eu moro, em Nilópolis, quem é fofoqueiro é X9 e vai pra vala. Sabe o que é vala? Caixão dos quatro tav. Ela foi honesta comigo. Honesta foi a dona Eunice nesse lençol aqui. Que ela tá com desenteria, mas foi num sopro. Sujou tudo. Ô, doutor Renê. Oi. Faz uma gentileza. Entregue isso daqui pro Sassá se encontrar com ele, por favor, tá? Obrigado. Tá bom. Marco Aurélio. E eu que descobri que armaram a festinha do doutor Agildo com seu dinheiro. Também descobri. Foram elas. Olha só, vou te falar um negócio. Não tem só um X9 aqui dentro desse hospital, não. Ai, Sassá, que bom que você chegou. Pega isso aqui. Isso aqui não é mesmo. Que decepção, Sassá. Logo você. Ai, desculpa, doutor Marco Aurélio. Pra onde, hein, Sassá? Aqui a Marisinha tá se acabando aqui desde cedo. Nossa, me acabando a noite inteira, ninguém tá reclamando, né? Eu tô falando. Não, mas acontece quando a pessoa não faz direito, a colega fica toda sobrecarregada aqui. Tá vendo? Mais ou menos, né? Porque essa noite, né, o rapaz fez super direito e eu fiquei super sobrecarregada. Você sabe qual é a desculpa dele, ô coisinha? Claro. A desculpa dele é a seguinte. Ele deixa a recepção por último e vai limpar a primeira parte do fundo. É, foi isso mesmo. Sabia, Marisa, que meu fundão ficou todo bagunçado. Eu até gostei dele, Celso. Nossa, ele é técnico de raio-X. Ah, e aí? Tu fez raio-X? Não, mas ele tirou minha chapa. Olha, agora vocês tão falando um negócio do raio-X, só falar aqui. É. Menina, sabe quem vem aqui hoje? Quem? Meu primo vem numa consulta que o doutor Agildo conseguiu encaixe pra ele. E sabe o que ele é? Hã? Técnico de raio-X. Não. É uma coincidência, ó. Eu acho engraçado que lá em cachê é assim mesmo. Ah, eu peço é o técnico de tudo. Aí na hora que você precisa mesmo, ninguém tem técnico. Ô, Sassá, Sassá, vai. Voltando ao assunto aqui. Carinha é essa, hein? Você passou a noite toda numa festa, né, Sally Nilson? É Sassá, tá bom? E não foi festa, não. Eu estava numa festa, mas eu estava a trabalho. É um trabalho que te rende homem, né, coisinha? É, homem me rende trabalho mesmo, porque eu fui atrás de uma comida. Aliás, recebi-lhe uma boa comida. Sassá? Eu tô falando da minha dispensa, amor. Que se eu não for trabalhar pra complementar a renda, a minha dispensa vive na emergência, amor. Ah, eu vivo com esse salário aqui e nunca tô na emergência. É, mas vive é perigo. Se a Solange tá na emergência é porque quer. Qual é, Cláudia? Tá me dizendo aqui, não? Nossa, a gente não é atari, mas a gente já tem o nosso come-come, né, Cláudia? É, gobeira, coisinha. Sai, Sassá, sai, sai. Não, não é sai, sai, não. É Sassá, Sassá. Mudar de assunto, hein? Vamos parar com essa putaria ali. Aqui, você falou que tá trabalhando na noite. Tá trabalhando de quê? De faxina? Não, faxina não. Porque o Celso, ele pega pesado, mas não é faxina. Tá bom? Tu trabalhando de dançarina. Dançarina profissional. Glória Gruzzi. É só o que me falta. Não, o que te falta é carisma. O que te falta é homem. O que te falta é dinheiro. O que te falta ser uma mulher bem-sucedida. Ah, graças a Deus, eu não posso reclamar, entendeu? Eu tô com um homem lá em casa, o Tião, ele me baixa. Aliás, me basta não. Ele me sobe lá. Sobre e te faça naquela cueca, né? Porque tá igual a joia dela lá de casa. Só tem ovo. Aí, tá vendo, Sassá? Que você não dá conta de trabalhar dois turnos? Tá aí abrindo a boca. Ah, 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 ah. Não, só abrindo a boca porque eu tô cansada pra cacete. Agora você tá abrindo a boca pra cuidar da vida dos outros. Ah, ó, a minha erra. Sassá, ela tá excerta, Sassá. Tá vendo? Você fica virado na noite, chega aqui, fica todo enrolado. E você que fala todo enrolado e ninguém fala nada? Ei! Ai, gente! Ai, Clóvis! Meu Deus do Clóvis! Ai, 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 meu Deus do Clóvis! Desculpa! Clóvis, como é que você tá, Clóvis? Ai, quebrei. Ai, Clóvis, desculpa, foi um pequeno deslize. O seu pequeno deslize pode ser o meu maior tropeço. Mão de linda, mão de... Ai, meu Deus do Clóvis! Ai, meu Deus do Clóvis! Ai, meu Deus do Clóvis, caramba! Ai, 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 esses vacinhos são super difíceis de voltar pro lugar. Ai... Que Deus! Eu falo isso porque já tirei várias vezes os meus isquios do lugar. Depois não quer que comente. Não, o que a gente quer é que você limpa esse sabão aqui do chão antes que aconteça uma tragédia e alguém caia de novo. Ai! Ai! Ela caiu, ela caiu. Que merda, Gui. Ela caiu. Ai, gente, meus glúteos. E deve ter doído, né? Que tem a bunda magra, né? Querido, saiba que eu já tirei peito e já tirei bunda, tá? Nossa, não deve ter exagerado que tá com essa bunda seca. Cala a boca, Sassá! Porra, tu já fez merda! É por isso que eu falo, Cozinha. Deus ajuda quem cedo maduga! Mais ou menos, porque eu tô virada aqui e continuo pobre. Manuseada corretamente, que aí assim ela fica de pé. Sim, essa é a técnica. Tá bom, deixa. Você sabe que eu conheço essa técnica, sabia? De manusear pra ficar de pé. Não, safada. Eu tô falando de uma técnica japonesa, Sassá. O condô. Eu acho que os homens que eu pego sabem essa técnica. Porque eu sempre saio condô. Eu tô deslaçadão. Menina? Agora eu coloquei. Senta, por favor. Tô vendo que você tá um pouco... Tá abatida, com a olheira, a cara cansada, um aspecto estranho. O que que tá? Tá passando mal? Tá acontecendo alguma coisa? Tá com febre? Tá com uma quentura? Nossa, quentura foi a noite de ontem, doutor Renê. Eu fui a uma festa. Aí eu fui ver o guardador, né? De carro. Aí ele guardou o carro todo. Ai, doutor Renê, é porque você é bicha, sabe? Não, desculpa. Não, não dá pra ver. Mas eu faço isso só pra complementar a renda, né? Esse trabalho. Eu achei que você queria tirar a renda. Nossa, doutor Renê, eu me senti despida. Isso é assédio. Não, isso é piada, pelo amor de Deus. Eu sou casado, eu tenho mulher, eu tenho filho, Sassá. Isso é piada. Ó, por favor, vamos trabalhar. Termina logo aí esse trabalho que eu preciso abrir o atendimento e dispersar essa fila que já tá formando aí na frente. Que engraçado que lá em Caxia, quando eu abro atendimento é que faz a fila, sabia? E aqui, ó. Eu vou de sainha daquele jeito. Nossa, Sassá. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, Eduard! Meu Deus, Eduard! Meu Deus, esse é do doutor Agildo, Sassá. Meu Deus, tá quebrou tudo. Desmontou o prêmio de medicina dele todo. Não, esse aqui não é de medicina, não. Você já viu isso muito lá no Camelô de Caxia. Que isso? Não, é sério. Eu tenho certeza. Ele comprou... Meu Deus, você como vai resolver isso? Ele vai ficar louco. Não, calma, olha aqui, ó. O que é isso? Eu trago uma cola supertrend. Ela cola aqui, ó. Põe aqui. Aí eu ponho um ganchinho. Você que vai ficar aqui no consultório, depois é só tirar. Tá bom? Essa cola é boa? Uhum, maravilhosa. Eu uso muito pra dentadura. Ah, você tem dentadura? Não, mas tem um coroa que eu pego que ele tem. Aí na hora eu falo, tira. Eu já entendi. Agora, Sassá, virada da noite, do jeito que você tá, você vai acabar quebrando esse hospital inteiro. Eu só não posso deixar que o doutor Agildo veja isso, senão... Ele te mata? Não. Mas antes que me mate mesmo, sabia? Porque o salário que eu tenho com desconto é melhor tá morto. Isso é verdade. Vai, Sassá, vai, vai. Chama o próximo, vamos lá. Próximo! Próximo, a bicha tá chamando. Desculpa. Ai, ele não admite, gente. Na boa, tá na cara. O médico que você vê vai ficar batendo pau pra maluca dançar. Por favor, querida. Por favor. Querida não, né, querido? Não, querida sim. E o raio-x, nada ainda? Pra que esse homem que é raio-x só tá no osso? Não, é pra mulher dele. Eu só vou ver quem é que é o próximo. Eu não tinha o sol, deixa eu ligar lá. Sassá? Oi. O radiologista tá te chamando lá no raio-x pra você limpar a sala, hein? A gente vai tá interrompendo um pouquinho, porque a gente vai tá limpando a sala. Isso é uma pouca vergonha. Que falta de respeito. Ai, esse povo não gosta de limpeza, né? É impressionante. Começar pelo nome deles que vive sujo. Aqui no hospital não vai ser assim não, meu amor. Aqui no hospital tem limpeza sim, tá bom? Eu vou mostrar. Que se eu sou responsável pra limpeza, eu não vou ficar levando em forma difícil. Ah, é a porca. Não sou porca, não. Eu que me dou com paciência, essa garota da bunda magra fica rindo de tudo que eu falo. Ela é uma puxa-saco da porra. Ah, Chico. Ei, ei, ei. Aqui. Esse aqui é o meu primo. Ei, ei. Ah, e aí? Como é que tá te ajudando? Tá ruim. Tá tudo ruim. Tá, tá muito ruim. Tu é o próximo. Não, o que é o próximo? Tem que pegar a senha. Nada. Tem que pegar a senha. Aqui, ó. Peguei desde ontem. Querida. Pequenos trabalhos, grandes negócios. A sua boca fica na sua, na escolha. Vamos lá que eu vou te levar lá dentro. Vamos lá. Tudo bom? Tudo bom. Eu sou Lange, amiga da Maricela. Dá confiança na alça da moda pra todo mundo. Tudo bom, José? É aqui, ó. Toma cuidado que o homem é baixo. Dá licença. Próximo. Próximo. Oi, é aqui o próximo aqui. Vai lá. Cuidado com isso. Dá licença. Oi. Tudo bom, doutor? Sou primo de Marisinha. Posso sentar? Não, não, não. Pobre sempre tem... Eu tô com uma coceira, sabe, doutor? Será que é micose? Deve ser, né? Que você só tem isso. Se for na mão direita, deve ser dinheiro entrando, na mão esquerda é dinheiro saindo. Mas e no corpo todo, doutor? O que será? Pobreza, né? É. É repouso líquido, tá? Próximo. Mas eu também tenho alergia alérgica a camarão. O que que eu faço? Agradece a Deus, né? Porque camarão com 85 reais, pobre, tem que agradecer, né? Pode ir. Repouso líquido e comer ovo frito, né, quer? Proteína. Mas você não acha melhor a gente fazer uns exames, assim, né? Só pra garantir? Garantir o quê? O atestado, né? É esse que você quer, atestado, não é? Doutor... Olha aqui, eu vou te falar uma coisa, hein? Só um instantinho, Thaís. Pode entrar. Só vou falar um negócio pra ele. Chifre é igual doença, hein? Se procurar muito, tu acha. O que que tu quer falar, Eduardo? Dá licença. É que estão fazendo a zona lá na sala de raio-x. Enquanto essa máquina estiver quebrada, eles não vão sossegar. O que que a gente faz? Eu sou técnico de raio-x pra resolver? Eu, eu sou. Eu sou técnico de manutenção em raio-x. Mentira. É, se vocês quiserem, eu posso lá dar uma olhadinha, né? Pra consertar se rolar um atestado. Eu sou o diretor desse hospital. Tu quer que eu te coloque resolvendo? Tu, a cara, tu vê que não entende de porra nenhuma que vocês falam. Ah, eu resolvo, eu sou técnico. Aí chega, faz um monte de merda e ainda quer cobrar caro. Mas eu só quero um atestado. Não, não conversou por quê, ô? Eu acho engraçado os pobres quando eles têm uma maneira de implorar. Vamo lá, eu vou te ajudar. É, vambora. Não, não, é impressionante que eu acho mesmo. Ô, Solange, olha aqui. Eu tô feliz da vida. Ah, é? Tô de vento, opa. Olha aqui. Tô feliz com... Aqui, ó, ó, resolveu. Vai resolver a máquina de raio-x, tá? Ele é técnico, é técnico. Ah, mas lá na minha família todo mundo é tudo, né? Dá um rosto, é ver? É. A gente é técnico de raio-x. A gente é técnico de chuveiro elétrico. A chuveiro elétrico de vocês, eu acho mó barato de pobre. Porque... Você tem aquela gota de água fria? No frio dá o... Ô, 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 ô... Ô, doutor, ajuda. Sem querer acabar aqui com a alegria de vocês. Você acha prudente o primo da Marizinha mexer no raio-x? É, eu concordo que... O senhor é chefe, né? O senhor tem que dar o exemplo. E desde quando que eu dou exemplo? Eu não dou exemplo nem na cama ou... Desculpa, eu falar com ela aqui que eu tô com uma tesão na sua lanche. Olha aqui. Nem na... A minha mulher, ela falava assim, é... Que isso, ó, Gildo? Ela falava, ela tinha um jeito austera. Ela falava, que é isso, ó, Gildo? É pra você chegar aqui, regar e cair fora. Ah, tá. É bem legal a história. Mas assim, ele vai cobrar quanto? Ele vai cobrar um atestado. De cinco dias. Porra, tu não sabe como dá mesmo, né, GD? Se quiser, eu posso consertar a internet. Então aqui, ó, o atestado. Esse é aquele atestado que eu deixo pronto, né? Você procura aqui depois ela, tá? Não, não ela. Essa daqui é... É a minha predileção. É a minha... Bonequinha. É com essa daqui, a bunda magra. Tá bom? Ô, Cozinha. Pô, pega leve com ela ali, ela tá nervosa. Perdido, a tesoura preferida do doutor Azildo. E vocês sabiam que a tesoura é um dos instrumentos de corte mais usados na área da medicina? Inclusive, é relato de médica que prefere a tesoura ao bisturi para dar a maior precisão na área dos precisamentos de corte. Nossa, ela tinha que ser tua irmã porque a gente não entende nada. Pelo amor de Deus, eu não entendo porque tá falando de tesoura pra essa mulher. Se a mulher não é tesoureira, ela é recepcionista. Não entendo nada disso também. Nossa, sem brincadeira, Sassá. Olha, se eu não achar tesoura, o doutor Azildo é capaz de arrancar meu fígado. Vai ter que arrancar com o bisturi porque tesoura ele não tem, né? Gente, olha, mas eu vou te falar. Pede de tudo aqui no hospital. Tudo some, tudo some. Isso é verdade. Menina, no outro dia, eu fui assar na gaveta do talher um bisturi. Isso, fui. Eu sabia que um dia desse eu tinha trazido um pão, aí eu fui passar uma manteiga porque bisnaga no seco não pede. Ai. Ai, 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 ai. Ai, Solange, mulher numerada. Tá aqui a senha, ó. Ah, mas vai ter que esperar pela triagem, tá? O quê? Não vou esperar nada, não. Amanhecer com uma queimação aqui no estômago, isso não é normal, não. Ai, não é normal, né? Porque queimação não é aqui, queimação no corpo de bombeiro. Se bem que às vezes eu vejo um bombeiro que, nossa, me dá uma queimação. O dia até eu sair de casa, minha mãe. Passa ali, hein? Já sabe, tá regendo problema, eu quero a solução e quero a tesoura também. Olha aqui, eu não vou esperar a triagem nenhuma. Gente, eu saí desse hospital, foi semana passada, o quê que é isso? Ih, então tem que resolver que ela tá na garantia. Se tá na garantia, tranquilo. Essa semana mesmo, toquei meu liquidificador, tava na garantia. Relaxa. Não é possível, eu não posso estar sentindo isso. Eu fui operada quinta-feira passada pelo doutor Agildo. Isso não tá bem, isso não tá normal. Ah, não tá normal mesmo? Porque cair na mão do doutor Agildo não é nada normal, amor. E tu é médico pra dar pitaco? Não, eu sou faxineiro, mas eu adoraria dar meu pitaco por médico. Ah, então vai fazer um favor? Chama o médico, pelo amor de Deus, que eu tô... Não posso, porque eu sou faxineiro, não sou pombo-correio. Olha o papai. Se bem que eu vou avisar pro doutor Marco Aurélio. Ele é quem resolve, né? Ah, e tu já operou com ele por um acaso? Não, nunca operei com ele, mas meu sonho é dar o ponto dele na minha sutura. O que é sutura? Ai, ai! Focam, meu amor! Focam, meu amor! Focam, meu amor! Toque, toque. Posso entrar? É o frio. Oi, Sassá. Nossa, a moça tá com a cara péssima. Ai, tá tão ruim assim, gente. Será que eu devia tomar colágeno? Não, devia tomar no meio do teu... Saliha Nilson. É Sassá? Sim. Mas eu poderia ser Sabrina, eu poderia ser Samantha, eu poderia ser Sandy Júnior, uma lenda dessa paixão que faz sorrir e faz chorar. Você ali, Nilson, não tá vendo que ele tá ocupado? E você também tá bem ocupada, né? Com a minha vida. Ah, mas é folgado, né? Não, não sou folgado, não. Sou faxineiro, tá? Mas eu sou bem apertadinha. Oi, doutor Marco Aurélio, desculpa. O que é o Sassá? Não, é só uma pergunta. O senhor... é do Ceará? Onde você tirou isso? Do seu braço, que tá uma fortaleza. Sassá... Se quiser, eu tô com Cuiabá pra julgo. Vem cá, afinal você tem alguma coisa pra me dizer? Alguma emergência? A emergência tem sempre dentro do seu hospital, né? Eu mesmo chego perto do senhor, me ativo o meu SOS, né? Sassá ou fulano, socorro. Sassá, você tá precisando de alguma coisa? Eu tô precisando de sexo com o senhor. Ai, desculpa, eu fui safada, não precisava falar dessa maneira com o senhor. Eu queria falar porque a gente tá com uma moça, né? na emergência, lá na recepção? Emergência, Sassá? É urgente, então, vambora. Ai, calma. Vamos, vamos, Sassá. Calma que é apressado, come cru de curioso. Aliás, qual é a sua idade? Por que, Sassá? Curiosidade. Sassá, vamos, vamos, vamos. Corre, Sassá. E uma tesourinha, né? Não fala em tesoura, Eliane. Gente... Eu perdi a tesoura do doutor Agildo. E eu não sei achar... Mas é, não tem porquê. O que é que essa camelô tá fazendo aqui, hein? Camelô não. O que é que essa camelô tá fazendo aqui, hein? O que é que tá fazendo aqui? Camelô não profissional liberal. Então tu libera meu espaço porque eu tenho fotofobia e eu não consigo ver nada brilhando, hein? O que que tá brilhando aqui, doutor? A tua testa. Que pobre tem a pele oleosa pra cacete. Impressionante. Não tem educação nenhuma mesmo. É, é. Vaza, vaza. É, vaza. Ô, Solange! Tu tá brincando de pique-esconde, ô palhaça? Hein? É um, dois, três, Solange? Aparece aí. Sua palhaça, olha aqui. Eu quero saber da minha tesoura. Hein? Cadê? Eu não achei, não. Ah, não achou? Ainda não, doutor. Eu acho engraçado, né? Que se fosse comida vocês achavam. Aliás, tá um cheiro de frango assado aqui. Eu tenho um trauma de frango assado, sabia? Porque a minha ex-mulher, a Nancy, aquela ali oferecia frango assado pra todo mundo. Que ela começava na coxa e terminava na sambiquira. É, que ela gostava. Ela gostava. Eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Tu sabe o que é sambiquira, né? Eu sei se o senhor. É a cloaca. É. É, se liga, hein? É o cu da garrinha aqui, ó. Se liga, hein? Relaxa, acho que eu não tô entendendo. Eu acho que eu sou você, que eu não enxergo. Calma, doutor Sorote. Relaxa, no máximo isso daí é um tumor no teu intestino. O quê? O tumor? Não, mas fica tranquila. Com o avanço da medicina tem gente que dura aí, ó, de dois a quatro meses. Dois vezes? Pelo amor de Deus, cadê o doutor Agildo que não chega, gente? Cheguei. Ah, é. Tô no paraíso. Hã? Que abundância, meu irmão. Eu adorava esse grupo, hein? Eu achava a mola barata. Eu me divertia a valer. Eu me divertia mesmo com... Olha aqui. O senhor tá atrasado. Não, tá atrasado também o imposto de renda, né? Que tá inclusive igual aos fundilhos da minha cueca, sabia? Como assim? Na malha fina. Tá rindo de quê? Piada boba, garota? Por rir de umas piada boba? Eu, hein? Olha aqui, olha o foco, hein? Tu olha o foco, hein? E aí, a senhora tá fazendo o quê aqui de novo, hein? Eu tô com dor, seu grosso. Não, grosso é o meu intestino. Aliás, eu tô até comendo amendoim, sabia? Ah, amendoim é bom pro intestino, né? Não, pro intestino não. Pra levantar o meu amendoim. Olha aqui. Se o senhor não me atender agora, eu vou processar o senhor, porque tá doendo muito. Vai me processar? Que eu que vou te processar, que eu vou provar que não tem nada aí dentro? Eu, hein? Ah, palhaçada. Mas não vou processar, porque eu não vou perder meu tempo porque eu não vou ganhar nada mesmo? Ai... Não tem dinheiro mesmo? Ai... Tá na merda? Aqui na cara a gente vê que tá na merda. Eu vou lá processar. Tá, deixa eu ver como é que você tá. Ai... Fala aí, tá doendo aonde, hein? Tá doendo tudo. Dói até... Dói até quando eu respiro. Então eu não respiro, ô merda. Hã? Eu, hein? Eu falei isso pra ela. Eu falei ela do outro. Falei pra ela, doutor Dito. Isso aí não presta atenção, uma teimosa. Ai... Meu amigo, tu é maqueiro. Tu sabia disso? Ah, tipo a merda, hein? Mas tô ajudando, ué. Tu, ah, tipo a merda, hein? Ai... Agora vê se pode. O maqueiro agora ele quer mandar aqui no hospital. Agora todo mundo quer dar diagnóstico. Ai... O que que é? Não tem uma coisa muito estranha na barriga dessa mulher não, gente. Por causa. Oi. Doutor, ajuda. Pois não, tô ouvindo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, é a minha tesoura. Eita, a minha tesoura. Meu Deus! É a minha tesoura. Uma tesoura, é isso mesmo? Aham, não. É a minha tesoura, né? Ouvi direito? Mas como é que é uma tesoura pra parar na barriga da mulher? Que coisa mais comum? Às vezes vai parar bebê, às vezes vai parar uma tesoura. Peraí! Eu entendi. Tem uma tesoura na minha barriga? É, não. Ah, não. Não, 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 não. É isso que... Não, absolutamente não. Na verdade, eu vou ter que arrumar uma tesoura pra fazer assim. Vai ter que operar de novo, né? Eu vou ter que operar de novo? Querida, aproveita que vai entrar na faca, a gente já faz uma lipo. Sai daqui, gata. Eu não quero, garota! Gente, eu morrer com... Eu corro risco de vida. Olha, correr risco de vida, a gente nasce e tá correndo risco de vida, né? Ó, dona Jussara, ó. Ó. Respira, respira. Ai, ai. Não respira que é pior. Querida, calma, calma. Eu vou lá buscar uma aguinha pra senhora. Uma água pra quem? Vai pegar água pra quem? Tu ouviu ela falando que tô com sede e quero água? Não, mas água é um santo remédio. Ademais, dei sua pele hidratada. Então, a tipo merda não tem que pegar água nenhuma. Ela está proibida de beber água. É por causa da operação? Não, porque vai enferrujar. A paciente? Não, a tesoura. O que é, Solange? Fazendo ginástica na hora do expediente? Não, Rosinha. Ela tá pagando a promessa dos pulinhos. Ela falou pra seu longuinho que você ia achar essa tesoura, que ela ia dar os pulinhos. Agora, a sorte é que o Solange é honesto, né? Porque a minha vizinha lá do morro, ela fez a promessa, deu caloto no santo, até hoje não pagou a pulinha. Olha, eu tô chateada demais, sabe? O pessoal já me pagou. Até agora eu não arrumei nada pra cortar meu frango. Tô me chamando de galinha pra baixo. Eu tô curioso pra saber o que vão contar pra paciente que o senhor ajuda e deixou a tesoura dentro da barriga dela. Eu também tô curiosa pra saber o que vocês têm a ver com isso, gente. Vai fazer o trabalho de vocês? Vocês ganham mais? Ai, é que tu se engana. Porque eu tô fazendo meu trabalho todo dia direitinho e meu salário não aumentou. Eu não entendi metade do que você falou, amor. Mas só vim pegar meu prontório e já tô indo, viu, hein? Gente, essa garota... Olha, eu vou te falar. Ela é um... Olha, a garota tem estroço. Tá nojenta. Bate nela, Maris. Mãe, eu tenho vontade de fazer pior, Delia. Olha, eu só não pego um negócio bem escorregadinho para limpar aquele som da casa de enfermaria para ela quebrar um fimo, porque é minha índole no dia. Vem cá, vem cá. Será que a dona Thaís vai contar pra paciente? Eu acho que a Séria tem muito mais psicologia pra isso. Ela vai falar assim, Aqui, tem uma tesoura na sua barriga, mamãe. Gente, agora imagina se essa tesoura enferruja dentro dessa mulher. Pior, se ela resolver o banheiro. Nossa senhora! Mas isso aí é uma bobagem que não enferruja, não. Eu tenho uma bala perdida aqui no tornozelo que ela me dá um swing aqui. Que isso, Lilinha? Eu dou um rebolado. Eliane é rebolado? Mas ele é o quê aqui? O doutor Agido não tinha falado pra você ir embora? Falou. Só que eu voltei. Por que será, Solange? Porque eu quero aqui, ó. Vai se ferir, morador. Vai se ferir. Que isso? Brasileira arrumando confusão, Mike. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa sorte pra quem não faz nada. Tava onde, hein, Sassá? Eu estava dando meus pulos. Ué? Só me tava pagando promessa passando longuinho, ó. Se ele era santo, eu não sei, mas era bem longuinho. Sassá, sua amiga aqui está precisando de um objeto cortante afiado. Serve viado? Eu só quero cortar meu frango, pelo amor de Deus. Mas, meu Deus, nessa rodada eu acabei de ver aquela tesoura ali, gente. Por que não pega essa tesoura? Não, vai aquela tesoura. Você chega fazendo merda. Aí, se não é pra ajudar, não atrapalha, viu? Nossa, bicho, desculpa, doutor bicho. Pelo amor de Deus, gente, eu não sabia. Nossa, nem quando meu irmão namorada me deu um pé na bunda, eu me senti tão indesejada. Gente, gente do céu, a paciente está incontrolável. Ela não se conforma com a tesoura, de ter carregado a tesoura dentro dela. Gente, gente, gente do céu, vocês não acreditam. A paciente está incontrolável. Ela não se conforma com a tesoura ter deslado na barriga dela. Obrigada, Thaís. Obrigada. Tá? Mas que tesoura, gente? Essa? Meu Deus, bicha. Mas por que você não usa essa tesoura pra você cortar o frango? Ela está quente e mantém a temperatura. Agora com isso, viado, eu vou usar essa tesoura toda ensanguentada do meu frango, que está tão cheiroso. Qual o problema? Faz galinha molho pardo. Ah, é isso? Essa sabe, bicho. Meu Deus, como é que é? Não vou limpar aqui a enfermaria, não? Não, a gente já chamou o deslizador, tá? Ô, Solange! Tá bem, Dr. Agildo. Tá bem complicado o Dr. Agildo internado aqui, viu, Sassá? Cadê você? Oi, Sol. Oi, eu tô... Cadê você, Sassá? Calma, eu tô entrando, Sol. Tá entrando aonde? Calma, eu tô chegando, ué. Calma. Que saco! Que inferno! Sassá, eu não vou mais ficar te dando carona de maca, não. Maca não é carro alegórico, não. Maca é pra paciente, viu? Ah, para aturar o Dr. Agildo aqui, eu tenho que estar paciente, né? Ô, gente, o diretor do hospital com dengue internado no hospital, o que que é? Prova do líder e ninguém avisou? Solange, eu já tive dengue sete vezes. Já fui considerado o líder adestrador do Aedes aegypti. Tu sabe porque que é isso, né? Se o pessoal cuidasse do seu quintal como cuida da vida dos outros, tinha acabado a dengue. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O mosquito no Brasil é como sogra. Chega sem avisar e sai se metendo em tudo. Tô de piada hoje, tô de piada. Ô, Solange, cadê o detetizador, hein? Tá caminho, gente. Tá caminho? Então esse caminho deve ter muitas curvas, né? Porque até agora nada. Agora, veja se eu não tenho razão. Eu tava pensando um surto de dengue aqui no hospital e o primeiro a pegar é quem? Doutor Agildo. Gente, isso é ou não é Deus Agindo? Aquele homem é ruim. E eu tenho uma coisa pra mim, que quem não tem Deus no coração sofre. Então 90% do Brasil não tem Deus no coração. Olha como esse povo brasileiro sofre, né? Sofre, sofre tanto que eu já tô achando que o Brasil foi feito pra receber tudo que é de ruim desse mundo. Ai, doutor Marco Aurélio, então acho que Caxias foi criada pra receber tudo que é de ruim do Brasil. Mas ô, ô, Sassá, eu vou te falar lá onde eu moro, não tá tendo esse surto não de dengue. É claro que mora tão longe que não chega nem água. Aí o mosquito não tem nem onde colocar o ovinho. Eu, por exemplo, num lugar onde não tem ovinho, eu nem apareço. É, depois eu fico chamando de bichinha pão com ovo e eu defendo. Oi, como é que... Com licença? Não, eu não falei com o senhor, doutor. Mas se a carapuça serviu, coloca. Oi, com licença? Gente, o doutor Agildo, ele tá internado aí do lado, tá? Ele tá escutando. Vai lá baixo. Vem cá, Sassá, deixa eu falar uma coisa pra você. O que que é? Fala, fala. Você gosta quando te chamam de bichinha pão com ovo? Mas eu sou... Qual o problema, Sol? Eu não sou Betânia, mas eu gosto de ser mulher. E aí o preconceito, ele gera preconceito? Saiu doutor, tá certo, tá? Porque se o laço no lugar onde eu moro, eu vou lá e chamo de bichinha pão com ovo. Uma mão lava a outra. E as duas lavas partes. Minha gente... Como é que é? Não vou limpar aqui a enfermaria, não, ou... Olha, eu não vou botar a mão na parte desse velho, não, hein? Eu não vou mesmo, né? Fer, o doutor Agildo tá agarrado na minha carótica, perturbando pra limpar, homem, chato. Qual o problema? Queridinha, tá esquisita? Eu não vou lá. Porque desde o Corno Damião que eu corro de Maria Mole, tá? Quem tem que lavar paciente é a enfermeira, amor. Eu tô falando de limpar a enfermaria, amor. Quem limpa paciente é auxiliar de enfermagem. Eu sou enfermeira formada. E você é muito abusado, devia estar na rua. Olha aqui, amor. Posso não ter formação acadêmica, mas é muito difícil de me colocar na rua porque eu sou concursada, amor. Eu sou concursada, amor. Tá bom, gente. Seu Flávio, aqui. Eu tava ali com a minha mulher, a vez que eu peguei ela me traindo, né? Ela tava com segurança. O segurança virou pra ela e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se teu marido é médico, ela falou não corno. Olha isso. Saco, né, ser corno? Não, não. Ser corno é tranquilo. Parece cueca apertada. Depois de um tempo, tu acostuma, sabe? Isso incomoda mais. Mais um paciente querendo cama, né? Tá dizendo que tá com dengue. Ô, Clóvis, não tem mais lugar que não. Tem que mandar matar. Que isso? Mosquito, gente. Cada um desse tamanho enorme, assim, gordo. É porque você nunca viu os pernilongos que tem lá em casa. É cada um tão grande que o que dói não é a picada, não. Dói é o esbarrão que ele dá em você se servir. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou acabar com esse foco de mosquito. Porque se eu depender dessa cambada de dizer merda, ninguém faz nada. Eu vou lá e vou destruir essa porra desse mosquito. Tem que ter a porra do diretor do hospital pra pegar a... Seu bando de... É um bando de merda. É um bando de merda. É isso que são. É isso sim. Ha, ha, ha. Sinceramente, eu que tenho que pegar. Agora, eu vou matar esse... Eu vou matar esse mosquito. Eu vou ma... Também não tá matando nada, porque eu não tô vendo isso aqui funcionar. Sinceramente. Eu não tô vendo... Porra! Que choque, porra! Deu um choque na minha mão, porra! Sinceramente, depois de dois anos eu voltei a ter ereção agora. Eu vou matar isso aqui, ó. Eu vou pegar esse inseticida e eu vou acabar com isso aqui. Não, cuidado, doutor Agildo. Se esse inseticida entra nas vias nasais de um paciente asmático, meu Deus, é um perigo. Ele tem asma! O menino aqui tem asma, gente! Pera! Pera aqui, doutor Agildo! Não tá vendo? Pode matar o homem. Tá satisfeito? Enquanto não matar o mosquito, eu não tô satisfeito. Eu quero que ele morra. Pera, doutor Agildo! Para, doutor Agildo! O que que é? Não, não vou parar. Gente, me deixa em paz. Me deixa em paz, hein? Doutor Agildo! Desce em paz! Cerca ele! Cerca ele! Cerca ele! Não quero pegar, não! Não quero pegar, não! Calma aí, calma aí! Ai, pegou! Tá na mão, tá na mão, tá na mão! Maca, Clóvis! Nossa! É sempre assim! A diretoria que faz merda, e quem faz a correria são os operários, né? Quem é que fez merda aqui? Quem é que fez merda aqui, ô... Ô Zé Barriga? Quem é que fez merda? Eu vou-me embora, hein? Eu vou pra minha casa! Mas o senhor não tava se recuperando! Eu vou me recuperar em casa! Eu vou me dar um atestado de 10 dias. Não ponha o pé nesta merda deste hospital por 10 dias! Hospital! Falei errado! Isso, isso! Aqui, ó! Meu atestado! Ah, vai todo mundo pra merda! Vai todo mundo pra merda! Vai todo mundo pra merda! A gente vai, a gente vai! Vamos, Clóvis! Vamos! Olha, doutor Renê, eu tô cansado, eu tô exausto, sem energia, mas eu vou dar o melhor de mim, viu? Ah, o Clóvis é meu herói! Olha isso! Ah, tu tá de sacanagem, né? Pobre escolhe os heróis de merda aqui, sinceramente! Ah, eu acho de uma graça! Eu vou pra casa! Eu vou só pegar minhas coisas aqui! Ô, doutor Renê, calma aí! Que eu vou só pegar minhas coisas aqui! Ô, Marisinha! Marisinha, vem cá! Será que o... O dedetizador vai morrer, hein? Ah, sei lá, Clóvis! Eu acho que não! Acho que ele fica grossa! É, mas tudo bem, ele morreu! O problema é ele morrer antes de achar o foco da dengue! Porra, Clóvis! Eu acho que a pessoa veio pra fazer um propósito! Ele tem um destino! Fora! Ah, gente! Vamos lá, tá? Vai, deixa eu botar aqui... Espera! Eu acho que eu encontrei o foco da dengue! De quem que é isso, hein? Olha aqui, menina! A planta lá atrás daquela cama ali, ó! Cheio d'água! E de quem que é isso, Marisa? Eu não sei! Pergunta pra tua mãe! Pergunta se ela viu! Mamãe, você viu alguma coisa? O que que é... Cuxista aqui! Ó, ela não quer falar! Ela não quer falar em homenagem à plantinha! Como assim homenagem à plantinha? Ela falou que vai fazer a muda! Mamãe! Ah, que piada tosca, mamãe! Tu não tá com idade, você tá fazendo brincadeirinha! É... Eu não vou poder agora, tá, seu Flávio? Porque eu vou ter que ir lá, porque a gente tá com um surto de dengue, a gente tá com um homem lá com crise asmática, e eu ainda tenho marca-passo, né? Quê? Tu usa marca-passo, Célia? Tu nunca me falou? Vem cá! Sim! É mentira! Na verdade, quando alguém tá na merda, você tem que contar uma merda maior ainda pra pessoa que tá vivendo a merda ter pena da tua merda! Entendeu? Não! Tá bom! Ah, agora que eu peguei! Ah, do nada eu peguei ela! Tu viu? Foi no contratempo! Foi no marca-passo! Peguei ela! De quem que é isso aí? O que você fez? Então é tu, Cozinha! Que tá proliferando a mata! O que é, gente? Eu só queria trazer a natureza aqui pra dentro! E trouxe, né? Porque tá cheio de mosquito aqui dentro! Trouxe nada! Isso aqui é tudo planta de plástico falsificada! Cala tua boca! Falsificada não, tá? Não fala assim da minha... Da minha cojinha, do meu bebê, da minha cojinha mais delícia da mamãe! Isso aqui é uma Corus Graminis, tá? Uma trepadeira muito famosa! Eu sou famosa e também posso ser trepadeira! E tem mais! As flores de plástico não morrem! Flores! Flores! As flores de plástico não morrem! Vai, Rock in Rio! Vai! Vem multidão! Falando em Rock in Rio, na época que eu era do rock, eu, muito preservativo, tive uma alergia ao latex. Ô, Célia, pode fazer um pouquinho pra mim? Qual? Cala tua boca! Isso, cafajestona! Isso, empoderada! Manda eu calar a boca! Eu gosto de mulher assim mesmo, sabia? Que mulher... Ô, coisinha! Para, mamãe! Para que tu sabe que eu sou bi! Tu sabe por que essa caretice agora! Mamãe, tira a mão do peito da Solange! Que isso? Toda hora? Ô, Célia, para com isso, tá? A gente tá no meio de um problemão e você tá falando de sexo! Eu adoraria estar no meio do sexo sem problema nenhum! Quem foi que molhou as plantas de pasto? É, quem foi? Eu também não sei, Solange. Algum imbecil tava molhando minhas plantas. Por isso que eu tava recolhendo, por causa do foco. Minha agulha, me ocorreu! O Sassá todo dia falava pra mim, Marizinho, eu vou lá molhar as plantas. Pode ter sido ele! Gente, boa notícia! O detetizador tá com a asma toda sob controle. Ele já vai poder voltar a trabalhar e achar o foco da dengue aqui no hospital. Ô, doutor Renia! Aqui, ó! Já achamos o foco da dengue! Ah, acharam? Essas plantas aqui estavam lá cheio de água, ó! O Sassá tava molhando as plantas faltas da Thaís! O Sassá não é mole, né? Ele gosta de regar a jardineira, né? Ele podia ser da nossa família, hein, mamãe? Vagabundo igual a gente, hein? Então o responsável foi o Sassá? Aí, peraí, só um pouquinho, ó! Não existe prova contra o Sassá, tá? Eu vou até ligar pra ele e mandar ele já vir pro advogado! Deixa eu falar pra Rafa Engenho, Thaís. Eu tive um problema uma vez com a justiça. Era um juiz. Problema da balança dele. Porque quando eu vi o habeas corpus, eu falei Ih, esse martelinho não vai bater na minha sentença, não! Olha, Célia, você consegue ser pior que o Sassá, porque é uma proliferação de absurdos que sai da sua boca, eu vou te falar. Mas o Sassá está errado. Ah, tu vai querer falar isso pra mim? Num país onde a gente não tem álcool gel, num país onde a gente trabalha plantão atrás do outro, tá sem receber desde dezembro, num país onde o diretor desvia a verba do hospital pra benefício próprio. Você vai querer falar que a bichinha tá errada porque molhou uma plantinha? Ah!